a pipa cuequinha foi aprovado no vídeo passado meus parceiros é o cueca né é muito grande essa cueca tá grande para você só a cueca é para não continuar sabia mas já veio para cá só a cueca do tamanho desse pipa aqui é menor ou maior porque é maior tamanho do bagulho já Matheus a cueca maior ou melhor que esse pipa você não usa cueca não Matheus o que que tem aí a sua mãe encheu a piscina e você ficou sem cueca aí você tá sem cueca agora tá sem cueca tem que usar cueca já que usar cueca Matheus tá sem cueca e vocês aí rapaziada tem que usar cueca certo meus parceiro não fica sem cueca aí não mano molhado essas ideias aí e você tá com cueca ou sem ixi molhado quem tiver sem cueca eu vou dar uma pipa desse aqui mano tem que usar uma cuequinha para você ficar usando cuequinha aqui ó certo rapaziada tô zoando tá se iniciando mais um vídeo aí do canal né Luanzira e o Luan rapaziada sabe que ele tá cuequinha tá de cueca lá ó eu tô de cueca rapaziada eu também ó tá nas ideias deixa eu ver se tá cuequinha olha lá tá lá cuequinha marrom Matheus tá sem cueca tá nas ideias branquinha 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 eu posso subir não calma aí o vídeo de hoje é tirando cortando os patos então eu quero eu já é nós patiando os caras ó você sempre bola quando você sabe esse pipa cueca rapaziada esse pipa aqui é um pipa cueca certo meus parceiros ó ele é um pipa cuequinha tá ligado porque ele tem o fumar de uma cuequinha eu coloquei esse nome dele não sei qual que é o seu nome na sua cidade mas aqui no meu canal é cuequinha tem um pipa ali embaixo e o Luan quer cortar os caras tá ligado então ele vai os cara vai tudo para as ideias agora que o Luan vai querer parar só para usar cueca é baixa não vai cortar os caras vou levar lá vai fazer completo e aí a marcha rapaziada já deixa muito lá e comenta aí cês já já empinaram esse pipa aqui mas testou ele aí no canal mano bagulho é muito rápido tá ligado eita mano como tá o barro aqui calma aí Tem pipa ali, rapaziada Tem que cortar esses caras Marcha, danzeira Olha isso, como é rápido Rápido, né rapaziada É nave, tropa Se eu for pra empinar a nave, não é nem pina Só descarregar agora Então é isso, meus parceiros Já deixa bastante like Se você quer novo no meu canal aqui Já se inscreve, tá ligado Deixa o que, Matheus? O likezão, certo rapaziada? Deixa muito like, porque mano Esse vídeo aqui tá demais Tamo na quebrada Hoje, rapaziada Você ama o Matheus, né? Você ama ele Então fala assim no vídeo Eu odeio o Matheus Você ama o Matheus Eu odeio o Matheus Para de falar essas coisas Eu tenho que descarregar Porque ele tá puxando Eu tô zoando, galera Tô zoando, galera Ele é meu amiguinho Esse é o parceiro dele Vai, joga Vai, joga Você tá jogando alguma coisa, ó Deixa eu pegar em mim, mano Tá caindo pedra O bicho é doidinho, mano Vai Olha lá, tá caindo mais pedra Tá caindo de novo Beleza, aqui, rapaziada Tá caindo mais pedra, ó Vai, calma, vai, calma Já tá laçando Eita, o bagulho já tá longe Você não consegue tacar, né? Olha isso, rapaziada Já tá indo pro relo, Lô Vai ter que descarregar mais Entra na mão, Lô Ah, lembram? Tem pouca chilena, tá, Lô? Olha lá, ele já viu que o seu tá lá Tá na linha? Não, ele vai ter ratado na mão Ah, ele já afundou Tá em choque Já desce, já desce amassando o dele, Lô Ih, o bicho tá louco Olha o dos caras lá, rapaziada É, eu não gosto de linha de agudão Eita, pleurou o Luan descendo Entra na lata, entra na mão Tem que entrar na mão ali, Lô Carrega mais Ih, pera, tá afundando, Jão Arrua Aí, só volta, só volta Vai Tá na linha, Lô? Tá na linha, tá na linha Aí Acho que foi de trinca, viu? Porque não tava na linha Puxa que os caras vão comer nessa linha Tomamos, rapaziada Perdemos É, ganharam um cuequinha de brinde Foi embora, com Deus Eu acho que ela tá na lisa ainda Será? Acho que pegou na chilena Ah, não, tinha só um pedacinho de chilena Então Puxa separado essa linha, Jão Perdemos O que você achou disso? Ai, vai pegar, rapaziada Esse vídeo aqui já vai terminar Como nós, resgatando o peixão Ai, tomara que não caia nas árvores Tá mandando um aqui, rapaziada Vai cair nas árvores Esse aqui não fez completo, só não Ai, o Homem-Aranha vai pegar aquele ali Ó, se o doidinho aparecer colher Pegaram a linha? Ah, rapaziada Mandou um ali Ah, vai cair nas árvores Tchau, tchau Acho que ia vir pra cá Tem um ali em cima Mas é isso, rapaziada Eu vi Perdemos o cuequinha Triste, triste É, nozeira Não foi dessa vez esse x1, hein Eu acho que ela tá na risa, sim Ela tá morrendo Olha o matheus voltando Aê, Matheus Os caras comeu na salinha lá? Pegou na chilena, Lô Pegou na chilena Olha ainda, rapaziada Olha a chilena chegando aqui Olha aqui a chilena já Olha, ele tá com uma trinca bem aqui, Chica Ó, ó Viu? Tá pra cê Quem cortou nós? Tô com a chilena, boa? Você ia ir atrás? Tá pegando direto da roca? Tá pegando direto da roca? Tá nas ideias Os caras estão morrendo, então Só porque ele tava chocando É, o cara tava chocando Porque ele tava afundando pro Luan É? Ô, ó lá vindo mais pipa mandado Olha lá, rapaziada Vindo mais um Eita, tá cheio de pipa ali, hein Ó aqui, ó Aqui o tanto de pipa mandado aqui Ó o tanto de pipa mandado aqui, ó Aí o pipa mandado vindo ali Os brancos ali, ó Aqui um monte de branco vindo ali, ó Ali vai passar ali embaixo, ó Aí o tanto ali, o tanto ali, ó Ó, meu Deus Nossa Corre atrás Eu não tô de frente Corre, Lola, atrás Dá pra pegar, dá pra pegar Vai, vai, a gente vai lá pra longe Vai pra longe Tá nas ideias Ah, tá bom Eita, um ali, ó Você vai atrás, Matheus? Vai correr pra cá Vai correr pra cá E o pipa tá caindo lá Ô, Petson O pipa tá caindo lá E ele correu pra lá Ah, não aguento Mano, olha isso Dá atenção O pipa caiu lá Olha pra onde ele correu É o bocatão Ô, não O pipa caiu lá Ele correu pra lá Ele tá aqui Ai, esses caras doidinhos É isso, rapaziada Perdemos cueca O que? O pipa passou, mano Passou batido Mais aí, mais aí, mais aí, mais aí Aqui mais dois Vai correr, ó Agora dá pra pegar Corre que dá pra pegar agora É isso, rapaziada Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal do Peterson Para, parou Deixa o like Deixa o like É nóis Tchau Tchau